Luísa, essa música é linda. Eu queria muito agradecer você de peito aberto mais uma vez pela sua boa vontade, seu carinho em participar desse projeto. Muito obrigada. Tamo junto, meu amor. Senhores, dêem-me Luísa posse. Vamos dar um nome maravilhoso. Obrigada, gente. Que lugar legal. Vamos embora. Vamos embora. Solta. Se você pensa que meu coração É de papel Não vá pensando Pois não é Ele é igualzinho ao seu E sofre como eu Por que fazer chorar assim A quem lhe ama? Se você pensa em fazer Chorar a quem te quer A quem só pensa em você Um dia sentirá Que amar é bom demais Não jogue amor ao léu Meu coração Que não é de papel Por que fazer chorar? Por que fazer chorar? Por que fazer sofrer? Um coração que só lhe quer O amor é lindo O amor é lindo, eu sei E tudo eu lhe dei Você não quis Jogou ao léu Meu coração Que não é de papel O amor é lindo, eu sei Se você pensa que meu coração É de papel Não vá pensando Pois não é Ele é igualzinho ao seu E sofre como eu Por que fazer chorar? Por que fazer chorar assim A quem lhe ama? Se você pensa em fazer chorar A quem lhe quer A quem só pensa em você Um dia sentirá Que amar é bom demais Não jogue amor ao léu Meu coração Que não é de papel Por que fazer chorar? Por que fazer sofrer? O coração Que só lhe quer O amor é lindo, eu sei E tudo eu lhe dei Você não quis Jogou ao léu Meu coração Que não é de papel Meu coração Que não é de papel Meu coração Que não é de papel Maravilhosa Maravilhosa Maravilhosa